Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é a renúncia de Jânio Quadros. Bom, o Jânio Quadros, todo mundo sabe, era um presidente que acabou chegando no poder de uma forma meio meteórica. Ele foi, ganhou a eleição, o Brasil viviu um momento de corrupção, um momento de baixa autoestima na política brasileira, porque após o governo JK, a inflação estava muito alta, a taxa de desemprego, apesar do desenvolvimentismo vindo do JK. Então a população estava sofrendo com essa série de corrupção, de crise e assim por diante, e resolveu votar no Jânio Quadros, que era um candidato que veio com uma proposta, veio tentando expurgar os males que estavam acontecendo no Brasil. A grande questão é que o Jânio Quadros não tinha uma sólida base política, ele não tinha um plano de governo, ele não tinha um congresso que o apoiasse, ele não tinha quem falasse, Jânio, estamos juntos, Jânio, vamos aprovar as coisas. Ele simplesmente se preocupou com biquíni, com rinha de galo, com jogos de azar, em vez de se preocupar com políticas econômicas, em vez de se preocupar com questões do próprio cotidiano do brasileiro. Então esse fato é importante, ele não tinha uma sólida base política. O que aconteceu? O Jânio, ele era um cara que, ele era meio maluco, tinha umas ideias diferentes, o que ele faz? Ele estava sofrendo uma crise política e como ele não tinha essa sólida base, o que ele faz? Ele escreve uma carta de renúncia, onde acontece um escândalo com o general Pedroso Horta, por exemplo, o ministro Pedroso Horta, que vai dizendo que é um escândalo sobre corrupção e assim por diante. E o que acontece? O Jânio vai escrever uma carta onde ele esperava contar com o apoio do Congresso. Ele vai enviar essa carta ao Congresso, esperando que o Congresso lesse a carta e falasse assim, não, Jânio, estamos com você, que ele dizia que forças terríveis estavam acabando com o seu governo. E só que o Congresso, como ele não tinha apoio, o que o Congresso fez? O Congresso simplesmente acatou, leu a carta do Jânio Quadros no Congresso e a partir do momento que você lê a carta de renúncia de um presidente no Congresso, o governo desse presidente acabou. Ele leu a carta, acabou. Ele botou fim ao seu governo. E ele não teve esse apoio que ele esperava. O Congresso não disse, Jânio, fica. Não, Jânio, vai embora. Pode ir embora. Esse é o processo de renúncia do Jânio Quadros. Falta de uma base política, uma crise política dentro do Brasil. Ele esperava contar com o apoio, era uma jogada que ele queria, só que ele não consegue. Esse apoio que ele buscava, ele não tinha apoio. Quando o Jânio saiu, quem que ia assumir? O João Goulart. O Jango era o próximo na linha sucessória. Só que o que aconteceu? Havia medo do Jango assumir no lugar do Jânio por uma questão do João Goulart ser um getulista, dele ser um populista e tinha-se o medo dele criar uma república sindicalista no Brasil. Tinha-se esse medo. Então, o que aconteceu? Três ministros, os ministros da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, publicaram a carta dos três ministros, que eram os militares não queriam o apoio, não queriam a posse do Jango. Então, eles queriam vetar a posse do Jango. Por quê? O Jango era tido como um comunista. Ou o presidente melancia, verde por fora, mas vermelho por dentro. Era essa a ideia que colocavam para ele. E ele estava na China, China comunista. Ou seja, um presidente voltando da China comunista para assumir um cargo no Brasil por conta da renúncia do Jânio Quadros. O que vai acontecer? O João Goulart vai conseguir apoio no sul do país, ele é gaúcho de São Borja, ele vai conseguir apoio lá no sul do país e vai entrar no governo brasileiro, certo? Vai entrar no território brasileiro para assumir o governo, só que ele assume de forma parlamentar. É uma forma de você limitar os poderes do Jango e colocá-lo de forma, instaurando o parlamentarismo. Quem vira o primeiro-ministro brasileiro na época é o Tancredo Neves. Então, ele vai entrar, o João Goulart e o Tancredo vão governar, o Tancredo como primeiro-ministro, o João Goulart como presidente. A questão é, isso aqui, para o Brasil, não era interessante na época. O Brasil precisava de um presidente que fosse, de fato, assumir, colocar as coisas em prática. E aí vai ocorrer, no final desse processo, um plebiscito, onde o Brasil vai decidir se vai continuar de forma parlamentar ou de forma presidencialista. E no final vai ocorrer a vitória do presidencialismo e, todo mundo sabe, nós vamos caminhar para uma ditadura militar em 64. Bom, então, para entendermos a renúncia do Jânio, é simples. Ele faltava uma base política sólida, ele vai, tenta contar com o apoio do Congresso, não consegue, e aí o João Goulart assume. Ninguém queria a posse do João Goulart, mas ele acaba assumindo de forma parlamentar. Muito obrigado. Obrigado.